É-nos pedido para determinar ou expressar a soma dos primeiros 50 termos de uma sucessão, para a qual conhecemos os primeiros 3 termos. Possivelmente reconhecem imediatamente que se trata de uma progressão geométrica. Para irmos de um termo para o seguinte, o que é que fazemos? Multiplicamos por 10 sobre 11. Para irmos de 1 para 10 sobre 11, multiplicamos por 10 sobre 11. Para irmos de 10 sobre 11 para 100 sobre 121, multiplicamos novamente por 10 sobre 11 e por aí fora. Agora, queremos determinar ou expressar a soma dos primeiros 50 termos desta progressão geométrica. Podemos aplicar a expressão que deduzimos no outro vídeo e que nos permite calcular precisamente a soma de um número finito de termos de uma progressão geométrica quando a razão é diferente de 1, como acontece neste caso. Então, a soma dos primeiros 50 termos desta progressão geométrica vai ser igual a quê? Vai ser igual ao primeiro termo, que neste caso é 1, vezes 1 menos a razão, vezes 1 menos 10 sobre 11, menos 10 sobre 11, elevado ao número de termos que queremos adicionar, elevado a 50. E tudo isto está a dividir por 1 menos a razão, a dividir por 1 menos 10 sobre 11. Não vamos calcular o valor desta expressão, mas ainda assim podemos simplificá-la um pouco. No numerador, podemos ficar só com 1 menos 10 sobre 11, elevado a 50. E no denominador, vamos ter... Ora, 1 é o mesmo que 11 sobre 11, e subtraindo-lhe 10 sobre 11, ficamos apenas com 1 sobre 11. Dividir por 1 sobre 11 é o mesmo que multiplicar o numerador por 11. Então, ficamos com 11 a multiplicar por 1 menos 10 sobre 11, elevado a 50. E podíamos continuar a simplificar esta expressão, mas vamos ficar por aqui e vamos ver outro exercício deste tipo. Isto é divertido! Então, agora temos aqui uma soma de um número finito de termos de uma progressão geométrica. E, para começar, vamos tentar perceber que número finito é esse. Quantos termos estamos a adicionar aqui? Poderão sentir-se tentados em pensar... Ok, vou elevar este valor a 79, portanto, devemos estar a adicionar 79 termos. Mas tenham cuidado! Reparem que, se olharem aqui para o terceiro termo, encontramos um expoente de valor 2. Quando olhamos para o segundo termo, não vemos lá nenhum expoente, o que é o mesmo que elevar a 1. E, no primeiro termo, este 0,99 que aparece em todas as outras parcelas, não está cá, porque, neste caso, estamos a elevar a razão a 0. Portanto, no primeiro termo, elevamos a 0, no segundo, elevamos a 1, no terceiro, elevamos a 2 e por aí fora. Então, estamos sempre a elevar a menos 1 que o número do termo, o que quer dizer que temos 80 termos. Este é o octogésimo termo. O octogésimo termo. Então, queremos perceber o quanto será a soma dos primeiros 80 termos da progressão geométrica. E isto será igual ao primeiro termo, que é 1. Vamos ter 1 vezes... Vamos ter 1 vezes 1 menos a razão elevada a 80. Elevada a 80. Tudo isto a dividir, e estou a deixar este espaço em branco porque ainda temos de falar sobre a razão. Ora, tudo isto a dividir por 1 menos a tal razão. Agora, sobre a razão, à primeira vista, vemos aqui este 0,99 que se repete e vai sendo elevado as poentes cada vez maiores e poderíamos achar que seria esse o valor da razão. Contudo, ao olharmos com mais atenção, vemos que ocorre uma alternância de sinal. Então, temos que ter cuidado e pensar por quanto temos de multiplicar cada termo para obtermos o termo seguinte. Para irmos do primeiro termo para o segundo termo, temos de multiplicar por menos 0,99. Para ir do segundo para o terceiro termo, vamos novamente multiplicar por menos 0,99. Assim, a razão da progressão geométrica não é 0,99, mas sim menos 0,99. Então, aqui vamos ter menos 0,99 elevado a 80 e aqui vamos ter menos 0,99. E agora, simplificando um pouco esta expressão, este primeiro 1 não afeta a expressão e ficamos com 1 menos 0,99 elevado a 80. Mas, como estamos a elevar a um número par, o valor da potência será positivo e, portanto, igual ao de 0,99 elevado a 80. E isto irá dividir por fazer 1 menos menos 0,99 é o mesmo que adicionar 1 com 0,99, logo ficamos com 1,99. E poderíamos continuar a simplificar esta expressão ou até pegar na calculadora e ver quanto isto é. Ou, pelo menos, uma aproximação deste valor, uma vez que com um expoente de 80 não vamos conseguir um valor exato na maioria das calculadoras, pelo menos. Mas, pronto, a soma que procurávamos corresponde ao valor desta expressão. Vamos ver mais um exemplo. Aqui temos uma progressão geométrica definida por recorrência e queremos expressar a soma dos primeiros 30 termos desta progressão geométrica. Neste caso, talvez seja útil começarmos por pensar no que serão os primeiros termos desta progressão. Sabemos, pela própria definição, que o primeiro termo é 10. E o segundo termo, o que será? Olhando novamente para a definição que aqui temos, queremos o termo em que este índice I corresponde a 2. Queremos o A2. E isso vai ser igual ao termo anterior, o termo A1, vezes 9 décimos. Ora, o termo A1, o primeiro termo, é 10. Portanto, o segundo termo vai ser dado por 10 vezes 9 décimos. E o terceiro termo vai ser dado pelo segundo termo vezes outros 9 décimos. E vamos ficar com 10 vezes 9 décimos ao quadrado. E já devem estar a perceber como serão os termos seguintes. Agora, vamos então expressar a soma dos primeiros 30 termos desta progressão geométrica. Vamos querer a soma dos primeiros 30 termos, o que será igual ao primeiro termo, vai ser igual a 10 vezes 1 menos a razão vezes 1 menos 9 décimos elevados a 30. 9 décimos elevados a 30. E tudo isto vai estar sobre 1 menos a razão, a dividir por 1 menos 9 décimos. E pronto, temos uma expressão que nos dá o que pretendíamos. Podemos ainda simplificá-lo um pouco. Por exemplo, no denominador, 1 menos 9 décimos é o mesmo que 1 décimo. E dividir por 1 décimo é o mesmo que multiplicar por 10. Então, podemos dizer que isto é igual a 10 vezes 10. Isto é igual a 100 vezes 1 menos 9 décimos elevados a 30. E terminamos. 2 décimos 2 décimos A CIDADE NO BRASIL